Olá, sejam muito bem-vindos à live Música em Sete. Hoje é uma quarta-feira e nós estamos de horário novo. Hoje nós fizemos 21 horas por questões técnicas, mas eu bem que gostei dessa mudança capaz de toda quarta-feira nós passarmos a live Música em Sete para 21 horas. Vamos fazer um teste, né? Vamos ver se vocês gostam desse novo horário, né? Vamos ver. Olha, muito feliz de todos estarem aqui, muito feliz de você que não está assistindo ao vivo, mas está assistindo esse vídeo agora, ter a curiosidade de saber quem é este personagem que estamos trazendo hoje aqui. Nós sabemos que dentro das lives Música em Sete, desde o ano passado, hoje é a live número 77, todos que passaram aqui têm um significado muito importante para a música brasileira, e hoje não é diferente. Hoje, esse personagem que tem uma humildade que não tem tamanho, ele fala de uma forma tão humilde que nem parece que ele é desse tamanho que ele é na música brasileira, mas ele é, ele é. Ele já está até rindo aqui, está vendo ele rindo aqui nos bastidores. Mas é verdade. O grande flautista que nós vamos trazer aqui agora é gigante, é gigante. E eu, se eu fosse você, acabou a live depois que acabar, agora não. Pode procurar tudo o que esse cara fez, que é de altíssima qualidade e de extremo bom gosto. Eu quero apresentar para vocês e chamar aqui, nesta live, que é uma live muito especial, um grande Kim Ribeiro. Seja bem-vindo, Kim! Salve! Uou! Um prazer enorme. Um prazer em participar, um prazer é todo meu. Rapaz, um prazer enorme nosso poder te receber, você abrindo aí a porta da sua casa, já estou vendo ali vários CDs, a maioria daqueles, com certeza você está tocando, tem LP aí, tem muita coisa. Então, Kim, muito obrigado e vamos iniciar a nossa live. Você está bem? Tranquilo. Aqui na floresta, que é um bairro afastado de Juiz de Fora, é uma vida quase de um mato. Eu até te falei, passar para nove é complicado, porque eu acordo muito cedinho. O Kim, ele mora num lugar que é natureza pura. Ele abre a janela da casa dele, ele vê natureza. Ele abre a porta, ele vê natureza. Ele vai para o terreiro, é natureza, não é? É o bairro floresta de Juiz de Fora, não é isso? É. Abre a janela, não. A janela é aberta, não tem como fechar. Eu vivo de noite, de manhã, por isso que eu digo, cinco horas, começo a clarear e eu acordo. Que massa. Há quanto tempo você mora aí? Eu já morei numa casa que era minha, aqui vizinha, muito tempo, criei meus filhos desde 75 até 80 e tantos. Aí fiz agora uma casa que é do lado, mas aí já fiz com esse estúdio que você está vendo aqui que eu trabalho, ele é um pentágono, ele não é quatro lados, não, são cinco lados. Olha só. Por duas razões. O Rudolf Steiner, já ouviu falar? Sim, claro. A antropodofia e tal, ele acha que 90 graus não tem nada a ver. Concordo plenamente, ainda mais para a música. Então eu experimentei fazer cinco lados que tem a ver com a Estrela dos Magos, aquelas coisas, e acusticamente vi que deu muito certo. E a casa está em cima do meu estúdio, que é um pentágono. Que massa. Esse é o experimental Kim Ribeiro. O título da live é O Universo e a Música. Engraçado que na passagem de som o próprio Kim me falou por que você escolheu esse título, Universo e a Música? Eu não quis responder ele, mas na live vocês mesmos vão entender, ouvindo a forma com que esse cara fala, por que Universo e a Música. Kim, vamos começar oficialmente, depois dessa abertura, a nossa live, falando de um momento muito especial na carreira de um músico, que é o primeiro contato que este músico tem com a música. Qual o momento foi esse? Quando o Kim era ribeirinho? Kim ribeirinho, pequenininho. Ribeirinho, ribeirinho, pequenininho. Lá em casa tinha um piano. Eu sou de uma família que... Eu era o oitavo. Minhas irmãs mais velhas estudavam piano, minha mãe tocava piano, meu pai tocava flauta. Não tinha jeito. Naquela época não tinha muito... Bom, não tinha televisão. Quando eu fiz dez anos, mais ou menos, apareceu a primeira televisão, a gente comprou. Tinha TV Rio, TV Tupi, tudo preto e branco, uma dificuldade, mas a gente via. Aí foi aquela novidade. Mas antes disso, era tudo ao vivo. E como a gente tinha um piano de cauda, os músicos bons iam lá, o antigo Mar Vieira, do violino, a mãe da Sueli Costa, como é que ela chamava? No piano. Eles faziam uma dupla, o Mar Vieira e ela. Não fugiu o nome. Ah, esqueci. Bom, a mãe da Sueli Costa ia na sua casa. Eles faziam uma dupla e... Eu vou lembrar o nome dela, a grande figura. Nessa época, vocês moravam onde? Na Avenida Rio Branco. Meus pais eram muito católicos. Tanto que doaram essa casa para o bispo, para o arcebispo, porque o palácio episcopal do arcebispo daquela época era na Rua do Sampaio, uma casinha muito furreca. Olha, com o pai e a mamãe, querendo ganhar o céu. Sei lá, porque eles deram a casa, que era um palácio mesmo. Eu conheci nesse palácio. Aí deram para o bispo e tal. Depois, lá na frente, o Dom Rorias meteu o pau no palácio e virou aquele Bahamas ali na frente da Sampaio. Essa que era a casa. Então era uma casa... Ela tinha um salão para o piano. Era um palácio. Era um palácio. Era um barato a casa. Então as pessoas que iam também lá tocar gostavam. E ela ainda existe hoje? Ainda existe, não é? Não, eu te falei. Derrubaram e fizeram o Bahamas. Ah, derrubaram e fizeram o Bahamas. E é uma casa totalmente musical. Sons de piano, sons de flauta. É, é. Na realidade, naquela época, eu acho que você andava pelas ruas, você ouvia muita música, porque quem tinha piano estava tocando. O que a gente não ouvia muito era violão. Eu, pelo menos, não lembro. E só começou com a Bossa Nova. Ali eu já tinha lá meus dezesseis. Já estava... Era um rapazinho aí. Começou as rodinhas de violão. João Gilberto. Aí mudou o rumo da música. Mas, com certeza, antes de entrar a Bossa Nova, quando você começou a ouvir o violão, você já via música na televisão, na TV Tupi. Já tinha? Tinha. 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 Mas o que me agradava na época... Também eu estava... Não, estava te falando do início, antes, exatamente antes, que na TV Tupi era Flávio Cavalcante, nem isso. Era a coisa mais antiga ainda. Realmente era novela, eram umas coisinhas bem... O palhaço, eu adorava o palhaço. Entendeu? Do circo do... Não lembro qual palhaço que era. Mas as televisões lá, pelo menos o que me interessava. Nem sei se tinha programa de música. Devia ter. Olha só. E, Oquim, você ali com 10 anos, já com o ouvido afinado dentro de casa, a chegada da Bossa Nova, quando você tinha 14, 15 anos, mas o contato seu, apaixonado com algum instrumento, veio antes, né? Antes dos 10 anos, ou não? Não. Não, não. Eu gostava... Porque tinha piano, piano é uma delícia, né? Você toca, já sai som. Aí eu ficava ali batucando piano. Batucava tudo. Tinha piano, tinha... O meu irmão tinha um violino, tinha um bandolim daquele com um bujão grande, napolitano. A gente ficava brincando, na realidade, com isso, mas não tocava. Quando eu comecei a me interessar, na realidade, nem fui eu que me interessei, não. Era um amigo do meu irmão mais velho, um pouco, do Pedro. Ele era muito amigo da Sueli, do Valmir, do João Medeiros, daquela turma que fazia Bossa Nova aqui de fora. e todos os dias de Bossa Nova tinha flauta e ninguém tocava flauta. E o Geraldo, esse amigo, o Geraldo Xavier, sabia que meu pai tocava flauta, que eu podia tocar flauta. Aí me incentivou, incentivou, acabei tocando flauta direto, porque eles me chamavam para tocar. Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? 63, 64, 14, 15 anos. 14, 15 anos. Já na noite, em Juiz de Fora, tocando Bossa Nova na sala. Não, nem era muito noite, não, Tiago. Era... Lá no drink? Não, na realidade era. Mas era uma verdadeira imitação do que se fazia no Rio. Eram shows que tinham um roteiro de João Medeiros. Então, tinha um locutor, que era... Chegava a ser, de vez em quando, até um da rádio. Tinha, era uma coisa bem profissional. E tinha o trio básico, que era o Valmir no contrabaixo, o Narciso na bateria e o Fabinho no piano. E eu na flauta. E sempre tinha o violão. Tinha o Elcio, irmão da Sueli, tocava muito bem violão. Tinha outros que vinham de fora, bons e tal, e a gente fazia. E fizemos muito show naquela época. Assim que comecei, na realidade. Tudo de ouvido. Tudo de ouvido, nada com partitura. Nada com partitura. Mas quando eu tinha uma dificuldade e essa nota não estava saída, eu perguntava para o meu pai e tal. E ele começou a me ensinar a música. Apesar de não gostar muito de Bossa Nova, ele começou a me ensinar a música e tal, a flauta mesmo. Ele foi o meu primeiro mestre. Mas tudo de ouvido. Que máximo! Que máximo! Eu fico pensando assim, que quando você está com 16 anos, já tem o impacto da Bossa Nova, que ela chegou com uma novidade tremenda no Brasil, correto? Mas chegou junto com a guitarra. Fiquei no maior dilema. No maior dilema. Porque estava chegando também junto a Tropicália, Caetano, Gil. E eu gostava do Paulinho da Viola, Paulinho Nogueira, mas era mais tradicional. Eu acabei ficando... Noel já gostava muito do Pixinguinha. Acabei ficando mais com a Bossa Nova. E quando você teve contato com a guitarra, não te deu uma quedinha assim para o rock and roll, não? Exatamente. O que eu digo era um dilema. E não tive essa... Inclinação, né? Essa inclinação. Agora, de um certo modo também, eu acho que formação. Por duas razões. Eu já gostava de choro, como eu te disse. No choro, nem se falava em guitarra, de jeito nenhum. Tudo acústico. E eu acho legal ser tudo acústico. Mas eu também já estava no meu universo, era todo muito acústico. Então, o que apareceu antes da guitarra e que me causou muito impacto foi o sintetizador. Olha só. Aquele Walter Carlos, lembra? Walter Carlos. Walter Carlos foi o primeiro que usou o Moog. E ele pegava as músicas de Bach e punha uma voz com o timbre. Outra voz com o timbre. Outra voz com o timbre. E aqueles timbres de computador que a gente nunca tinha ouvido, era coisa completamente nova. Pô, eu fiquei encantado com aquele negócio. Que máximo. E isso é o choro. É o midi, né, hoje? É, hoje é o midi. E eu percebo, o Kim, que um adolescente, chegando à sua fase ali, de 18 anos, recebendo esse tanto de informação sonora, ele tem que firmar muito o pé para ele seguir uma linha, né? Porque se não firmar o pé... É, é. Não, na realidade, tem muita, tinha muitas possibilidades, como eu te falei. Eu gostava muito do polírio e viola, essa turma assim, porque eu já gostava do Donel Rosa, do Altaúl Alves, me influenciou demais, a gente ouvia demais. E tocava no rádio. Aí começou a rolar a rádio. Aí comprei um radinho de pilha, começava a ouvir um pouquinho. E a gente comprava os LPs. Mas LP, em geral, era... Bom, minhas irmãs, muito francicinais, aquelas coisas, que eram de alta qualidade, mas eram bem americanas. E eu já me interessava mais pela Bossa Nova mesmo. São Batriz, esse tipo de coisa. Mas tinha Herbman, tinha os primeiros flautistas, o Costita. Tinha aqueles tris. Aí tinha os tris da Bossa Nova, e era um barato. Aí imagina. Agora, quando você começou a completar ali 17 para 18 anos, teve alguma... Não vou dizer pressão familiar, mas por instinto mesmo da profissionalização do jovem, quando se acende ali aos 18 anos, você ir para uma outra área, fazer um curso ou uma faculdade da época que não fosse música? Não. Música eu não estava cogitado. Não estava? Eu tinha que me formar em alguma coisa. Aí, justamente, como eu estava interessado em estudar música, que o Júlio de Fora não tinha nada, eu inventei um curso que não tinha o Júlio de Fora. Engenharia Química. Engenharia Química. Eu tinha que ser em Engenharia Química, meu pai era engenheiro, então deu força. Aí fui para o Rio, Engenharia Química, eu fiz o cursinho lá na Urca, exatamente, com 18, 17, 18 anos. Mas aí, quando eu passei no vestibular, no primeiro eu tomei pau, porque aqui também a formação de Química aqui era fraca, mas a formação geral era muito boa. Estudei nos jesuítas e no Machado. Cheguei lá com essa formação boa, mas no segundo ano só que eu entrei na faculdade, na universidade, na faculdade de Química, e aí a faculdade foi para o Fundão. Aí começou a complicar, porque não tinha laboratório, os professores não iam muito, eu tinha que pegar dois ônibus para chegar até o Fundão e para concluir minha desilusão, quer dizer, para dar o chute final, um dos meus companheiros lá era o Franklin da flauta, fiquei conhecendo lá. Então, a gente levava a flauta e ficava naqueles vãos enormes da universidade, a gente fazia aqueles dúvidos, ficava passando o ar, passando lá, mas depois insistíamos. Nós dois fizemos um quarteto, a gente ensaiava lá em Santa Tereza, aí comecei a enturmar com a turma da música lá no Rio e dei o chute para a universidade. Mas até meus pais descobriram, eles ainda me davam mesada, então depois eu tive que me virar. Mas aí eu já estava mais enturmado. Aí você já tinha feito ali seus amigos, seu clã, né? O clã. É, já tinha. Aí fica mais fácil, né? Começando a ganhar um dinheirinho com música e tal, fiz concurso para a banda de Corpo de Bombeiros, que eu queria casar, que eu queria ser feliz. E é, nesse concurso de onze, entrei eu e um outro. O outro fez concurso para clarinete, mas ele entrou para a banda para tocar harpa. A banda do Corpo de Bombeiros era uma banda sinfônica, ela tinha harpa, e tinha vários instrumentos, bel, timpo, uma pessoa de coisa assim, só os violinos, que eram substituídos pelas clarinetas, né? Requinta e tal, e os clarões, mas era uma banda sinfônica, um arranjador, que era o primeiro sargento lá, ficava o tempo todo a gente ensaiando e o cara escrevendo arranjo. Que máximo! E é o que o Mauro Senise fala, né? Eu lembro do Kim chegando com aquela boina, com aquela uniforme. Exatamente! O início no Rio foi como se o terceiro sargento, terceiro sargento do Bombeiro. Que máximo! Usava muito a farda, porque de fardagem você não pagava a passagem, ficava dura lá, no início lá a coisa estava preta. Tanto que eu entrei na... Eu fui para o ProArte, eu fui para estudar nessa... melhor, na realidade, na melhor escola. com os melhores mestres. Porque, na realidade, era isso a Escola Nacional que era completamente careta, que não era o que eu queria. Eu aprendi a ler música contemporânea, que estava rolando e tal. E o cara que me levou lá era aquele de Juiz de Fora, o Leonardo Luz. Ele me indicou essa escola, me levou lá, me indicou e tal, e me deram uma bolsa. Não foi integral, não, mas eu conseguia pagar. Aí, realmente, tive os melhores dos melhores músicos, os melhores mestres. O meu primeiro mestre na flauta foi o Lenir Sequeira. Lenir Sequeira era do municipal, da Orquestra Municipal, mas ele tinha a... formação de música erudita. O regional... O regional... É, música erudita. É, o ProArte era escola de música, era escola de música erudita, basicamente erudita. Eu estudei com Guerra Peixe que trabalhava com música popular, mas a aula dele era contraponto, era o tradicional, na visão dele, adaptado ao Brasil, mas ainda tradicional, completamente erudito, não tinha sujeito, música... Eu acho que estudo erudito, na realidade, a raiz da palavra erudito tem a ver com ler e escrever, né? Erudito, eu acho que é basicamente que você tem que ligar isso. É ser praticamente alfabetizado musicalmente, né? É, é, você tem que ser erudito, tem que aprender aquela cultura. Se você quer simplesmente escrever, tudo bem, você faz ali o seu curso de escrita, de solfejo e tal, aprende a escrever. Mas se você quiser aprofundar, você tem que aprender como eu aprendi com Guerra Peixe, contraponto... Entender os períodos, né? Vários períodos e... Não, e aí depende... No caso lá, eu achei muito legal, Tiago, e realmente foi muito... assim... Eu tive esse privilégio, porque... Eu era Peixe. Perdeza, né? Era um mestre. Era um mestre. Ele era muito ligado até, eu tive problemas com ele, porque eu era bem... bem tonal, e ele gostava muito com o Reuters, achava que a gente tinha que fazer música tonal, tinha que ter sempre manter a brasilidade, tinha que ter um lanço brasileiro, mas que tinha que romper e que fazia exercício para romper. Era legal, mas eu tinha dificuldade. Estéria Esclia, outra grande mestra, ela me iniciou, escrita, análise, análise musical e ditada, aquelas coisas todas, mas análise, principalmente, é uma coisa que é muito importante, porque você começa a entender nas músicas, onde está o tema, onde está o contratema, o que é isso dentro da música, análise, análise de todas as grandes músicas. E ela era muito boa. E o que era importante ela passou para mim. E na flauta, comecei com o Lenir. O Lenir era, como eu te falei, era da orquestra, mas ele era o flautista dos bohêmios. Os bohêmios, na década de 60, eram o grupo de choro da Rádio MEC, oficial. Era ele na flauta, tinha um cara no violino, tinha um saxo muito bom. Os bohêmios, a gente vê assim, mas eu não sei ninguém mais, que era tudo muito bom. Arranjo muito bom, aquela coisa bem tradicional, mas eu não sei os outros. Só lembro do Lenir Siqueira, que era o meu mestre. Aí depois, a Odete apareceu na ProArte. Não sei por que, não lembro direito, passei para a Odete. que foi o divisor de águas também. É, a Odete era na Europa. Realmente, a Odete é outro nível. Era um erudito francês, de alto nível. Ela tinha ganhado o prêmio como melhor flautista. Ela veio para o Brasil com vinte e poucos anos. Não, a Odete é uma figura. A grande mestra. Realmente, divisor de águas. Mas agora, o Lenir achei até interessante, Thiago. Porque eu acredito que eu, na realidade, fui uma ponte. Porque a Odete, eu acho que nunca tinha tocado choro, não. Aí, quando eu comecei, quando eu comecei com o aluno dela, levei aqueles choros todos, aquelas coisas, ela adorou. Aí a gente começou a fazer e tal, mas isso daí é muito, 60 e poucos. Muito interessante. Ela apresentou a música francesa para você e você apresentou a música brasileira para ela. Exatamente. Aí, ainda nessa época da ProArte, que eu era aluno dela, também aluno dela era o Raul Mascarenhas, o Mauro Celise, mais vários, a gente fez o primeiro Quarteto Pixinguinha, ainda como alunos dela. Aí foi a estreia do Quarteto Pixinguinha. A ideia do Quarteto foi de quem, na época? Não sei se foi minha. Eu gostava muito de música de câmera. E como eu estava estudando arranjo e orquestração, essas coisas, deve ter sido... Não lembro, eu não lembro direito. Direito eu não sei, não sei se pode ter... Agora, você pode confirmar para a gente aqui, nada melhor do que traduzir todo o estudo que você pega em determinada escola e colocá-lo na prática. Nada melhor que isso. Sem dúvida. Sem dúvida. A prática é que manda. que eu digo é o jazz, né? Que eu digo é o jazz, que para mim é a grande música mesmo. Você dá tempo para o músico fazer o que der na telha, né? Às vezes dentro de uma estrutura, mas às vezes free. E isso daí volta ao papo inicial do universo que você falou, que aí realmente é uma conexão muito grande. Acho muito bonito. O Kim, você sempre se interessou por experimentos, por natureza, por coisas universais, por entender a música além da medida ou isso aconteceu em um determinado momento da sua vida? se for em determinado momento da sua vida, não precisa falar qual momento não que a gente vai chegar lá. Mas se for sempre ou sempre foi isso? Não, eu não sei. Na realidade, eu não sei direito porque meu pai, além de músico, ele me iniciou a astronomia também. A gente tinha um telescópio. Eu vinha aqui para a floresta naquela época, então o bairro não tinha luz direito. Era um belíssimo de um céu, eu via o universo, não tinha como não ficar pensando nessas coisas. E a pequenez da gente? Aí eu fui para o Rio, mais pequenez ainda, você ia para aqueles prédios, você tinha visão que aqui em Justiça e Forte você não tinha, aquelas formiguinhas lá embaixo. Aí você vai ficando pequeno, você vai querendo ser o que você gosta, mais ou menos o que você falou. Eu gostava de música, tenho certeza que eu gostava de música, eu ainda era bombeiro, ganhava minha vida com isso e tal. Mas aí comecei também, exatamente, passar para o lado do... Não é bem música, é quase que o teatro, que é quando você entra em cena. Aí comecei a tocar com muita gente interessante. Aí eu consegui dar um chute nos bombeiros, porque aí tinha gravação. Eu comprei uma flauta em sol no Rio, só era o Celso Wolden Lover e eu, que tinha a flauta em sol. Então eu comecei a gravar para caramba. Tá, tá, tá. Vamos chegar aí, vamos chegar aí. Porque é muita coisa, gente, quando eu falo que o queijo ganha, você não tem noção não. Ele vai começar a falar aqui, vocês vão ficar bolados. Oquinho, quando a gente larga uma estabilidade que é a carreira militar para se manter no meio artístico de gravações, shows, é porque o nome está bem consolidado. Eu quero que você me fale uma coisa. Pode falar. É um pouco isso, mas outra coisa muito importante. Leitura boa, qualidade de som, claro. E no caso, no meu caso, é que eu tinha um instrumento que só eu tinha. Isso também ajudou muito a começar, pelo menos. Depois, tudo bem, tudo bem. Aí com ele neguinho já me chamava. Mas, mais ou menos, no início, foi porque eu tinha flauta em sol. Tom Jobim usou muito. Tom Jobim usava, o instrumentista dele usava muito flauta em sol. Todo mundo usava muito grave lá e precisava para a gravação. Tá, eu quero saber qual foi a sua primeira experiência no estúdio. Onde foi? Com quem que foi? Você lembra disso? Quem deram se eu tivesse essa memória? Não tem. Não, porque na realidade, Thiago, eu acho que tudo na vida é importante. E ainda mais a vida que eu tive. Porque eu sempre fui aventureiro. Então, algumas coisas, a música foi muito importante. Quando eu fui para o Rio, eu fui fundo. Por sorte, fiquei vizinho do pai do Paulinho da Viola. eu morava na rua da Matriz e eles moravam, os pais moravam ali na rua da Real Grandesa, na mesma altura. Era só andar um pouquinho e eu já estava lá na casa deles. Do lado, tinha uma igreja anglicana que tinha um órgão ótimo e um organista de primeira qualidade. Rapidamente, só me travei conhecimento com o organista, é claro. era um inglês, tinha tido paralisia infantil, impressionante como o cara todo troncho tocava órgão, aquele pedal, órgão, você usa pedal, né? Você toca com os pés e ele tocava. E muito bem. Especialista em Hedder, o Trevor. E do lado tinha os pais do Paulinho. Aí, o irmão do Paulinho, o Chiquinho, tocava bandolinho, mas tocava mal. Quer dizer, tocava mal, lia mal. Ele tocava bem, tinha um som bom, tinha um bandolinho bom, o pai, então, o velho, como é que ele chamava? O pai do Paulinho? Não, vou chegar também, a idade foi, mas o pai falou, não vou esquecer, não. Era o dia do Meira. Daqui a pouquinho eu não lembro dele. Daqui a pouco você lembra. Era uma figura, uma figura muito boa e tal, muito relaxada, me recebia muito bem, exatamente porque eu dava aula para o filho dele de graça, porque, ao mesmo tempo, a gente fazia o choro juntos. Eu fazia a primeira parte, ele ouvia, repetia no bandolim, e ele me acompanhava, nós dois, né? César, César, violão de seis, de alta qualidade, da idade do Época de Ouro. A gente fazia, toda terça-feira, sei lá qual dia da semana, toda, e aí eu ia para lá, e tal, de vez em quando, o Paulinho no Viola aparecia, aí era violão, o cavaquinho, o violão, dois violões, e o Chiquinho e eu, e aí eu comecei, claro, o Paulinho do lado, as coisas aconteceram, comecei a frequentar a roda deles também. Aí comecei a conhecer, né, os cavaquinhos, entrei na roda de samba. Foi a época da Rosa de Ouro, aquele show, aquele show que apareceu Clementina, nessa época. Então você viveu tudo isso de vizinho e sendo também protagonista. É, exatamente, por isso que as coisas, certamente para mim, eram todas muito empolgantes, e essa primeira gravação realmente eu não lembro muito bem, não. Não sei muito bem. Mas qual que é a primeira que você recorda? Na realidade, a primeira que eu recordo foi com o Quarteto Pichininho. Já foi com o Quarteto Pichininho. É, porque eu não era esse nome. Não, não era, não. Não foi com o Quarteto, não. Porque com o Quarteto, exatamente, eu já tinha a flauta em sol e antes eu tocava por causa da flauta em sol. Mas eu não lembro exatamente, não, Tiago. Só sei que você rodava os estúdios. rodava também quem dela. Mas o pouco que a gente ganhava, aquilo ganhava muito bem, né? Gravação de estúdios naquela época. Pô, você ganhava muito bem. Ou era por hora, período. Você ia para lá que estava garantido o período. Acho que era três horas, se você fizesse ou não, você já ganhava aquilo. Se demorasse mais, cada hora era mais uma granona. Vivia muito bem. Naquela época, realmente, o pouco que eu fazia, não ficava pulando de estúdio em estúdio, não, mas o pouco que eu fazia me deu muito bem. E também comecei a trabalhar muito com os artistas. Trabalhei muito. Fala para a gente aqui algum dos artistas que você trabalhou. Ué, nessa época, o Franklin, por exemplo, tocava com o Sérgio Ricardo. Aí arrumou coisa melhor. O que você pode fazer para mim? Lá vou eu. Fiquei com o Sérgio Ricardo no teatro lá da Praça da Paz, Cachimbo da Paz. A gente ficou há alguns meses, era uma temporada com o Sérgio Ricardo. O Paulo Moura. A gente tinha um grupo, esse irmão da minha mulher que me indicou a ProArte, era pianista muito bom, ele era muito amigo do Paulo Moura. O Paulo Moura fazia um grupo com ele. E aí o Paulo Moura resolveu fazer uma gravação na Rádio MEC com uma cantora, ele fez os arranjos e tal, e eu entrei de flautista. O Paulo tocava flauta também. Às vezes eram duas flautas. No arranjo, às vezes era flauta que eu li nejo. Por que eu falei do Paulo Moura? A gente estava falando dos... Dos artistas que você trabalhou. Ah, exatamente. Então o Paulo Moura era outro, que era um grandão e tal, estava tocando com o Bardem na época. Também apareceu um negócio, ô, quem, você pode ir lá de estudo? Porra, toquei com o Bardem. Só que na época era muito criança. Aí o Bardem falou, ô, quem, você improvisa? O lamento, falei, improvisar, não fico muito seguro, vamos fazer. Aí ele também não tinha muito papo, não me deu muita bola, viu que eu estava inseguro. ótimo tempo, só fazendo solo e tudo, tudo bonitinho, com essas pessoas. Johnny Alf, dos antigos... A Laide Costa, que agora tem essa novidade, de descobriram a gravação que a gente fez em 72. Presente, hein? Nossa! Pois é, pois é. Estou achando uma grande... Ele estava muito gostoso, eu estou ouvindo agora, a gente relembra o que fez, e foi muito bom. Então, essa época, Kim, você realmente sentiu segurança de sair do bombeiro e falar assim, ah, não, vou viver inteiramente de música, porque toco com o artista, toco na noite, tenho minhas rodas de choro, tenho os estúdios, então dá para segurar a onda, eu estou no olho do furacão, estou no Rio de Janeiro, ao lado de grandes personagens. Então, assim, dá pé, então você abriu mão ali da... da estabilidade... A segurança, é. A segurança, a segurança da estabilidade financeira para ter uma estabilidade espiritual e musical mais aflorada, né? Sem dúvida. Não, e também um pouco... Claro, bombeiros não tinham nada a ver comigo, né? Militar, aquele negócio... Hierarquia, as coisas que não têm lógica, você tem que obedecer porque o outro é superior, pô, tem que ter alguma... Lógico, não, tem que... Aquilo me irritava muito. Cabelinho curto, eu gostava de ter o meu cabelo mais cumprido, todas as coisas. Realmente, eu não gostava nada. Nessa época, Kim, quanto que você começou a sentir... Você já compunha nessa época ou não? Compunha erudito. Erudito. É. A minha primeira peça que eu lembro, assim, de composição, porque desde novo, desde mais cedo, desde que eu aprendi, eu já tinha 60, uns 20, menos de 20 anos, já tinha alguma coisinha. Mas, assim, com Guerra a Peixe, eu tinha que fazer composições, tinha que escrever. Eu tinha um trio que eu fiz com Ayrton Barbosa no fagote, o violão, o Weissmann, um cara também conhecido, e eu na flauta. Era um trio para flauta, fagote e violão. E compunha mais coisas, mas era mais puxado pelo erudito, pouca coisa cifrada. tanto que nessa época da peça, em 1972, todo mundo gravou música própria. Raimundo tem a música lá na gravada, o Ginga tem a música gravada, o Dupiano, o Nef, tem a música gravada e eu não tenho nada. Eu acho que na época eu não era compositor, entendeu? Claro que eu era, porque eu tenho as composições que eu fazia, mas eu não me considerava. Agora é o contrário, agora eu me considero mais compositor do que eu falo disso. Olha só, a vida vai transpondo de outras formas. É interessante. É interessante, vai transpondo. Agora, Oquim, você conviveu com Copinha também, não é? Copinha, é, com os mestres, seguindo os mestres. Então, do Leninha Siqueira eu passei para a Odete, da Odete aprendi demais, você começa a aprender com os companheiros da banda, o outro sargento que era o primeiro sargento muito melhor que eu, o primeiro flautista me deu muita aula, o dito, Paulo Moura, eu tocava com ele, quando tinha dificuldade, eu vendo ele tocar, você aprende, Copinha, toquei bastante, porque Odete também, eu era o surdo da Odete, e Odete voltava muito. Então, volta e meia naquela orquestra lá da Globo, era o Copinha, primeira flauta, segunda, era o contrário, às vezes era o Odete, mas quando eu estava com o Copinha, ó, Copinha era a primeira flauta, eu estava ali na segunda, e qualquer coisa ele me passava, e não, e a convivência, não é, Tiago? Eu acho que música, eu acho que tem muito o lance de você ver a vida também, porque se você não tem intimidade com a música, com o som, com o universo musical, você nunca vai interpretar bem, eu acho. Muito bom o que você falou. E não somente, talvez, a convivência e a afinidade com a própria música, mas com os companheiros que você está fazendo música. Claro, claro. Dois? Até pode ter, atualmente, está na moda um cara ser Bolsonaro, você tem que estar tocando com ele, não é? Tem nada a ver, realmente, é completamente incompatível, eu diria. Mas se o cara é muito bom, aí realmente você esquece. Deixa passar, né? Deixa passar, porque música é transcendente, é transcendente, claro que é, você começa a fazer, o cara começa a ir lá para as alturas, o que você quer? Não vai discutir. É verdade. É outro nível. É outro nível. Eu lembro de dois convidados que a gente trouxe aqui. Lembro de dois convidados que a gente trouxe aqui na live, que foi o Nivaldo Ornelas, que ele fala muito dessa coisa da amizade, do companheirismo, das pessoas unidas. O Nivaldo é de uma época onde a amizade é que gerava música. Eles eram amigos e, por um acaso, músicos e faziam música. E o Mauro Senise mencionou uma parte da entrevista que ele falou assim, quando eu vou tocar com um grupo, eu preciso saber e sentir que o Batera é meu fã, está querendo tocar comigo. Eu preciso saber que o baterista, que o baixista está ali e está querendo tocar comigo. Eles precisam sentir que eu sou fã deles para a música fluir. Então, eu senti nessa fala que é realmente o companheirismo, não é somente o individualismo musical, técnico, que cada um tem no palco, mas sim o que cada um faz com o que tem naquele momento. Exatamente. E com a sensibilidade, porque se o cara é bom, quando você faz uma coisa, um cara bom te responde na altura e às vezes te joga mais para o alto ainda. É sim. Eu acho. Vai gerando aquela energia. Quando você tem um grupo bom, não tem erro, não tem erro. Se você der na trave, a trave também muda de lugar. Todo mundo vai junto. Não vai... Dá um jeito e tal, aí há pouco arrumou tudo, vamos embora. Essa é ótima, viu? Tem que acabar junto, tem que fazer bonito, estar todo mundo ali para fazer bonito. Não é isso? Mas essa foi ótima. Quando está na trave, quando a galera é boa, a trave muda de lugar. Muito bom, adorei. Na música, a mágica é muito fácil. Eu acho que na música, a mágica é muito fácil, porque você está... Quem está ligado no som, está ligado no som. Aí é como eu estava falando, a trave é um negócio abstrato. Você está vindo por aqui, de repente acontece um negócio que não era para acontecer. É abstrato. Se você está no meio de gente boa, todo mundo resolve aquele abstrato. Não é isso? Exato. Muito bom, Kim, muito bom. A companhia é muito importante, sim, sem dúvida. Agora, aí, se você é amigo, melhor ainda. E aí você não tem... Você não tem, porra, será que eu vou fazer feio? Não tem que fazer feio. Você está até entre amigos, você está brincando. play, joelha no vídeo, joelha também. Nas outras músicas, eu ia jogar. Uau. Nas outras músicas, nas outras línguas. Chega um momento da live que eu mostro algumas fotos, e a gente vai comentando essas fotos. Logo que a gente parou no momento agora da live, que está praticamente no começo da sua carreira profissional mesmo, ali com os grandes artistas. você tem vinis aí para mostrar alguma coisa assim, você separou? Viniu, assim, mas... Não precisa mostrar agora, não. Não precisa mostrar agora, não. É uma rapidinha. Então, mostra. Já que você falou de vinil, olha só o que eu estava ouvindo hoje. Que preciosidade. Espera aí, deixa eu pôr a luz, porque aí você merece. Sweet. Popular Brasileira. Violão e piano. Eita! Radamés e... Radamés e... Laurinho de Almeida. A luz aqui não está muito boa, mas essa é tão antiga que é daqueles pequenininhos. Entendeu? Não é um long play. Long play era o meu. O primeiro é esse. Esse é o seu primeiro LP. É. Segundo é esse, com Raimundo. Olha isso. Sim, sim. Isso é de duo. Isso, 80 ou 81. Aí fui para o Porto Alegre, em 81. Aí fiz... Cheguei lá, adorei a turma de lá, fiz um grupo de lá, com vários músicos de lá. Produzi esse aqui. Teve aquele lance de música independente, eu já tinha pegado a manha. Aí cheguei meio como produtor, produzir lá, e com isso entrei em Porto Alegre muito bem. Você morou lá um tempo, não é? De 80 a 85. Então, você saiu de lá um ano antes de eu nascer. Nasci em 85. Ah, é? Você é muito novo, hein? Então, vamos mostrar. Só porque eu acredito que nessas fotos vão ter muitas histórias, tá? Acredito também. Então, vamos lá. Adivindo o que você arrombou. Deixa eu colocar essas fotos aqui. Olha só, gente. Não, eu fiquei bobo de ver. Fiquei assim... O que a gente conseguiu aqui foi... É surpresa, tá, gente? Quem está assistindo a live acha que eu combino com o entrevistado e não combino nada. Eu não estou sabendo de nada mesmo. Nem sabia que ia ter essa jogada. não combino nada, tá? É surpresa para ele. Poxa, como é que é isso? Olha aí. Ah! O João do Cavaco, meu irmão mais novo, eu sou o penúltimo da família de 10 que eu falei, né? Mas o João era uma peça. Ele conhecia toda a música de Noel. Tocava violão muito bem. De ouvido. Ele sempre foi um músico amador. Tocava Noel. Sidney Miller. Todo repertório do Sidney Miller. Ele sabia de cor. Chico Buarque. O samba, em geral, o João era o mestre do samba. Fiz alguns sambas com ele. Fiz alguns sambas com ele. Que registro, hein? Pois é. Morreu já o João. Já tem algum tempinho. Que família. Família Assis. Família Assis na fazenda da floresta. Essa casa aí já é na floresta. É a fazenda da floresta. É a fazenda dos ancestrais. Nossa. Minha mãe tinha sete irmãos que herdaram essa fazenda. Aí, os descendentes, meus primos. A gente, além da infância, a gente dividia a fazenda em meses. Eram sete irmãos. Então, cada um ficava com um mês. Depois, lá na frente, dividia de 15 em 15 dias. Aí, dividia mais ou menos. Mas, todo ano, a gente passava, tinha direito a ficar na casa grande lá. Dono da casa grande. Passava a infância nessa. Pô, era uma delícia. Que massa. Olha aí. Ah, minha família inteira. Ué, mas quem está na frente? Não, não é bem minha família, não. Essa que está na frente é uma argentina, é amiga dos meus pais. Depois, o Pedro, as minhas três gêmeas. Lá em cima, a Bel. Depois, eu, exatamente. A Bel e eu. e lá no último, o João Calcaçula. Olha só. E essas três gêmeas aqui, hein? Eu não sei ver. Hã? As três gêmeas. Que registro, hein? Que registro? De onde se tirou isso? Ei, rapaz. É que é para causar emoção no entrevistado. Está bom. Ah, essa também está ótima. A turma lá dos jesuítas. A turma dos jesuítas. Agora, você tem uma ligação, assim, em algum momento da sua trajetória com a religião? Eu fui completamente bombardeado pela religião católica. Meus pais eram completamente católicos, tanto que eles deram a casa para o bispo. Sim. Eu fui criado nesse colégio jesuíta, que é completamente dentro do povo. E eu tinha uma fé, tanto tinha fé, que eu aprofundei, que é exatamente, eu aprofundei no evangelho, li a Bíblia, li o evangelho, aprofundei no evangelho, gostei do Apocalipse, e aí, aí eu perdi a fé. Teve uma época no fim da minha estada no Rio, em 72, 73, que realmente eu fiz o que a gente chama de revirão, né? Eu larguei tudo para o ar, larguei tudo, me apaixonei por uma mulher, que é a mãe dos meus filhos, larguei tudo, dei minhas flautas, deixei coisa para o Raimundo, meu companheiro, e segui. que era exatamente, e só carreguei a Bíblia, que era o que exatamente o que Jesus dizia, que você larga tudo e me segue. Eu larguei tudo e segui aquela voz que me guiava, e tive uma bela experiência. A vida, né? Com as suas camadas, a experiência que a gente carrega, né? É. Mas essa experiência de largar tudo, 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 larguei tudo que eu já tinha. Tinha trocado, arrumado um flautinho com algumas carinhas, estava cheio de asflautas, e tal. Tinha tudo, uma riqueza. Eu larguei aquilo tudo, derrapei fora. Aí criou aquele problema e tal, foi um revirão e tal, mas foi bom. Foi uma experiência boa. Que massa, Luiz. Olha aí. A mesma turma, só que é um outro tempo, né? É uma carretista, você vê, tudo de terno, olha aí, eu lá na esquerda, esquerda no meio, o último da esquerda. Tem bons companheiros aí. Crivellari foi vice-reitor aqui da universidade. É. Vários já se foram. Uma experiência de infância também, de crescer, você vai crescendo. Na época, eu era de jeque, não tinha muito a ver com jesuítas, não, mas tinha a ver com com religião, né? Juventude estudantil católica. Sim. Que era revolucionária na época, de esquerda e tal. Falando nisso? Ah, falando nisso, exatamente. Pegou lá bem no meio. Isso eu tenho aqui, isso eu tenho aqui, pendurado aí. que movimento foi esse? Foi em prol do Mascarenhas ali? Foi em prol do Mascarenhas. Mascarenhas era uma fábrica de tecidos que tinha pegado fogo, estava abandonada, e eles estavam querendo acabar com ela, tombar, fazer alguma coisa, e a gente resolveu, não, vamos fazer um centro cultural nesse lugar, um espaço privilegiado no centro da cidade. A gente estava vendo, era muito bonito o lugar. E estavam realmente, completamente, as moscas, estavam caindo. Eu acho que já tinha pegado fogo, pegou fogo depois, mas aí a gente fez esse movimento. Realmente, tem muita gente interessante aí, né? O Dinar, Afonso Romano de Santana, eu, Celina e minha irmã, Sanglar, é muita gente. Então, a partir desse movimento que o Mascarenhas se tornou um espaço cultural. Exatamente. Mascarenhas, meu amor, que era o nome do projeto, da coisa. Aí a prefeitura abriu, gastou, pôs uma grana para começar a virar um... Então, é uma foto histórica, né? É bem histórica, sim. Assim que eles começaram o Mascarenhas, eu cheguei a fazer parte do conselho de música. aí eu considerei que para a música funcionar tinha que ter um bar. Tem até um recorte de jornal que saiu. Quem viveu acha que o espaço de Mascarenhas tem que ter um bar. Daí a pouco, eu saí de lá. Eu não sei se foi mal interpretado, não lembro muito bem, mas eu lembro dessa notícia e da minha saída logo em seguida. Pouco tempo depois, um bar no Mascarenhas. É. Não, demorou. Dentro do espaço, lá não tinha, nem tem até hoje. Dentro do espaço, não tem, né? Do espaço mesmo, do espaço cultural. Sim. Lá no Rio, tinha muito. E eu achava que... E tem tudo a ver, pô. Você tem um barzinho, um lugar de relaxar dentro do espaço, né? Você vê a exposição, senta, um cafezinho. Fazer uma roda informal, né? É. Era uma coisa muito seca. Logo no início, aí começou uma coisa muito seca. Até virar o que é hoje, é um espaço muito importante, eu acho. Muito importante. E o mar é legal. Ah, esse é um bocado da coisa. E esse carnaval, deu o que falar. Não lembro onde foi. Liberdade pura aí. Carnaval total. Carnaval total. Ultrafamília, né? É. Isso foi, eu acho que foi em 64. Foi na época, esse carnaval foi marcante, porque logo em seguida teve a Revolução, aí vários desses aí foram para a cadeia. Nossa. Que a gente era. Que a gente era. Eu era da Jeca, mas era o mais novo. Os outros eram de, sei lá, o Zé Augusto, era da... Tinha aqueles movimentos revolucionários que foram atacados, dois ou três foram presos, eram namorados das minhas irmãs. Um tempo quente. Mas logo depois, desse carnaval. Exatamente, o mesmo carnaval. O mesmo carnaval. Esse do bem ali é irmão do Paulo José. Dois ali, dois aí são irmãos do Paulo José, que morreu agora. Olha só. Eles eram namorados das minhas irmãs. A fotografia, o registro fotográfico, ele tem o poder de nos transportar do tempo, né? Imagina a sua cabeça o que está vivendo agora vendo essas fotos. Exatamente. Não, é puro montar o passado mesmo. Estou bem no centro da foto lá. Bem adolescente, bem... Bem rapazinho. Curtinho, achando o máximo. Agora é essa. Pô, essa daí... Não, essa é campeã, hein? Campeã. Essa daí, como é que você foi arrumar? Mas era ótimo, Thiago. Porque, como eu te falei, eu era amigo, eu era vizinho do Paulinho e todo fim de semana, ou de 15 em 15 dias, ele era capitão do time dos músicos. Que jogava... Paulinho da Viola aqui, ó. Paulinho da Viola. Ele jogava lá no campo de Madureira, em geral, contra o time dos cineastas. Então, era só artista, para um lado e para o outro. Aí, no campo dos músicos, olha só. Quer que eu fale um por um? Quero. A esquerda. A esquerda, lá em cima. Primeiro a esquerda, lá em cima, sou eu. É, esse aqui é você. Albino Piero, à direita. Já morreu. Sidney Weissman, exatamente. Tocou violão naquele trigo que eu te falei, para violão, flauta e fagote. Sidney Weissman, grande compositor e tal, que tocou violão. O Chiquinho, à direita, o irmão do Paulinho, que tocava o bandolim, que eu te falei também. Que parece com ele, né? É, Chiquinho. Era Beck junto comigo. O Rui, do MPB4. o Tapajós, o Maurício Tapajós, Beck também. Beck não, ele trabalhava ali junto comigo na defesa. A gente era da defesa. O Paulinho Tapajós, eu acho que era irmão dele, né? Ótimo atacante. Abel Silva, Chico Buarque, Paulinho da Viola, e esse daí era do MPB4 também, como é que ele chamava? Já foi o Rui. Não é o Magro, esse aí é o outro, mas era do MPB4. Não estou lembrando o nome dele agora. Mas que timaça, hein? É timaça. Eu lembro dessas coisas. Não lembrava muito da primeira gravação. Era tudo muito envolvente. Era muito rico. Era intenso, era intenso. Muito rico, muito rico. E o Chico Buarque, ele joga bola até hoje. E joga bem pra caramba. Os bons eram ele, o Paulinho Tapajós. É, eu acho que eram mais eles. Eles seguravam, mas a gente ganhava bem. Essa notícia aí não fala nada. Imagino o papo antes de entrar e depois de entrar. O tempo todo, uma gozação. O papo de músico é muito bom. E ali, no caso, a gente estava logo pós-Bossa Nova. Quando que é isso? Sérgio? Não, 68. Então estava rolando muita coisa. E eles estavam fazendo muita coisa. O Chico estava fazendo. Estava todo mundo produzindo demais. E jogando bola. E jogando bola. E jogando bola. Que massa. Agora, olha só. Aí é uma outra fase. É outra. Outra galera, mas é junto de fora. Eu também só... Só bambambam. Ó, quem está aqui, ó. Quem está aqui. Esse aqui é você, né? Cadê? Em cima aqui, não é você aqui? É, está cortado. Cortado? Ah, sim, sim. Não, sou eu. Esquerda. Esquerda, né? Completamente à esquerda. É. Bilim embaixo de mim. Sim. O Elim no baixo. Lá ao lado do Bilim. Esse de cima está cortado a cabeça. Ah, é o Marçalac. Marçalac. Está o Estevam aqui também. Estevam à direita, lá à direita. Irmão do Estevam. O Chico. O Chico Teixeira. E o Big Chas, no fundo. Lando Magoes. Lando Magoes foi um grande, grande experimento mesmo. Foi muito bom. Foi uma época que eu voltei do Rio. Depois, não. Eu tinha ido para o Rio, tinha me formado, tinha sido um músico bom. Aí, pirei, fiz essa viagem, que eu te falei. Quando eu voltei para o Júlio de Folha em 75, 7, foi a época que rolou isso aí. Lá no Magoes. Lá no Magoes. Eu tinha muita ideia. Tinha aquela bagagem erudita. O resto era tudo criança. O Márcio tinha todos eles com muita sensibilidade, muito ouvido e tal. Mas tudo meio perdido aqui. Porque o Júlio de Folha não tinha escola. Então, era tudo de ouvido. Aí, eu meio que liderei e tal. Mas, junto, o Márcio escrevia bem também. Já sacava muito de amor. Mas, por que Lando Magoes? Lando Magoes era o apocalipse, que eu te falei. Lando Magoes é a terra de Magoes, que lutou contra o rei Gog. Aí, tem o lançamento. Você vê, o lançamento desse grupo aqui, a apresentação do programa foi assinada pelo Leonardo Bosch. O Leonardo fez um... O que é isso? Tem esse convite até hoje. Tem um programa. O programa da Prá-Música, que a gente tocou na Prá-Música. Tinha o prelúdio, o prefácio do Leonardo. Essa turma aí. O Bilinho, Márcio, Chico, Estevão aí embaixo. Eu, Elinho e o Bic. Que massa. Muito bom. E faz, hein? É. Essa é a fase da lembrança. E esse daí é o Porto Alegre, né? Quando eu fui para o Porto Alegre, exatamente. Que eu produzi esse LP, aquela LP de 81. É o Sá Brito. É o compositor e cantor. E ao lado dele, o Caio. O Cal Time. Também é compositor. Eu juntei. Eu acho que foram sete músicos, sete, como diriam, astros, né? E a gente era tudo meio colaborativo, ninguém tinha caixinha. A gente trabalhava com os outros músicos. Então, como os outros músicos eram muito bons, tinha o Geraldo Flax, um grande compositor e pianista de lá, que já morreu. Mas era muito bom. Tinha o Ike Gomes, que fez depois Tangos e Tragédias. Foi um cara que virou muito conhecido. Mas, na época, era tudo garoto. Esse Sá, o Cal, o Jiba Jiba, que é um negão que tocava supapo, um instrumento que só tem lá, gravão, bem tradicional. Juntei estudo, foi tudo para o estudo, gravamos para o Salerno em 83. Foi ótimo. Foi experiência ótima. Que massa, né? Tudo aí nessa época, né? Tudo nessa época. E eu lá na flauta. Ah! Você também arruma cada coisa. Eu tenho uma filha que mora em Ibiza até hoje. Isso aí deve ter bastante tempo. Eu viajei com a outra filha, com a Ana Paula. Fomos nós dois para Ibiza e lá voltamos passando em Copenhague. Tinha que fazer. E essa viagem, eu devo falar. Isso aí foi uma viagem que eu... Realmente, eu devo quase tudo ao Esperanto. Eu sou esperantista. Em vez do inglês, eu acho que a língua universal deve ser o Esperanto, que é uma língua neutra, né? Fácil de aprender, fácil de escrever, muito mais fácil que o inglês. É bem aceita em vários países. A China aceita bem. Eu mesmo traduzo algumas coisas aqui. Desse da praia. Correio, Curieiro, Correio da Unesco. É o Correio da Unesco em Esperanto. Aí tem um artigo que eu faço. Todo mês eu traduzo. De dois em dois meses. A revista sai de dois em dois meses. E quem que te apresentou o Esperanto? Em 75, eu sempre fui muito idealista. Eu sempre achei que... Quando eu descobri que existia Esperanto, eu comprei um livro Aprenda Sozinho. E como é uma língua muito fácil, eu realmente aprendi sozinho. Daí, há pouco, já escrevi, porque eu dava alguns endereços. Antigamente, era tudo Correio, né? Dava alguns endereços. Comecei a mandar para fora. Comecei a entrar em contato com as pessoas. Aquelas coisas demoravam um mês para vir em resposta e tal. Mas era muito interessante. E a língua é muito interessante. Comecei a me apaixonar. Agora eu estou me dedicando. Agora eu estou me dedicando. Se você for no meu canal do YouTube, os últimos vídeos eu fiz para um congresso que teve em Belfast. Um congresso internacional. E eu apresentei três músicas com letra em Esperanto. Porque tem um projeto agora de fazer minhas músicas nesse universo dos Esperantistas, que é muito careta. Quando eu comecei a entrar, eles começaram a achar graça na minha música. Eu achei ótimo mesmo. O produtor lá já disse, ah, aqui eu vou fazer. Eu achei ótimo. Aí já estou me dedicando para esse lado do Esperanto, que eu acho muito interessante. Que massa. Falando em viagem, ainda tem mais uma foto aqui. Você lembra dessa aí? Ah, Barcelona. Essa é a anterior. Acho que foi outro ano que eu fui visitar exatamente. Minha filha mora em Ibiza. Eu passei em Barcelona. Santa família lá atrás, né? Agora segura a próxima que vai vir. Um, dois, três e... Opa! E grandes amigos mesmo, realmente. Essa daí, eu acho que foi a gravação do afetivo do Mauro, né? Acho que foi. O Mauro fez um CD com DVD há pouco tempo. Há pouco tempo. Exatamente. Há pouco tempo. Há pouco tempo de mineiro, né? Como se fosse ali. Há pouco tempo de mineiro, né? Há cinco anos ou talvez um pouquinho mais. Mas de qualquer jeito. O Raimundo fez um arranjo. A faixa que nós participamos foi muito interessante, Tiago. Porque o Raimundo, violão, que é o violonista do Quinteto Pichinguinha, que é meu companheiro, geral, de todas as músicas, grande violonista e piano, ele fez um arranjo para o Quinteto de duas músicas do Noel. A primeira, ele fez para o Odete Solar, mais flauta em som, para o Mauro ficar só duro. Flauta e Mauro. Aí, lá na frente, ele faz, entra no violão e a gente entra ao Quinteto e entra na outra música. O Mauro passa para o sax e tal. Está muito bonito. Aí, no dia dessa gravação, é que eles fizeram isso aí, pelo menos. Ah, esses encontros do Caraça, isso faz parte da cara. É forte, né? Esse é forte, né? É, faz parte da cara do Odete. Porque, você conhece o Caraça? Sim. Pois é, aquela... A Odete nos levava, durante anos, uns três ou quatro anos, pelo menos, ela nos levou. A gente se reunir lá, nesse astral. E aí, não entra... Só de você entrar, você já... Não precisa ter nem música, né? Mas, só de entrar, já é uma frequência diferente, né? Não, e como você falou, não precisa ter nem música. E a Odete fazia questão de não ter música. Tinha horas que a gente tinha que sair, ir para a cachoeira, ir para ali, ouvir o passarinho. Tinha que sair. Não tinha que ficar lá na igreja fazendo música. Depois, espalhava, cada um fazia um programa dentro do seu quarto, espaço não faltava. Cada um preparava uma coisa, de tarde apresentava para todo mundo. Pô, um negócio cultural de alta qualidade. E dentro do ambiente certo, né? É uma escola, Thiago, que é aí. A turma toda lá na frente da coisa. É muito flautista, muita gente boa. Franklin, logo na frente ali, ó. O primeiro lá na frente. Muita gente boa fazia arranjos, que elas levavam muita coisa. A gente fazia algum arranjo, a gente levava material. E ficava lá trabalhando e mostrando para os outros, mudando e conversando. É o tipo de escola que não é um convencional. Mas é aí que a gente aprende, ué. Porque você ouve, você está no ambiente, convive com boas pessoas, com pessoas diferentes do Brasil inteiro. Ali tinha gente do sul, tinha gente de Brasília, Rio. Muito legal. É uma didática nada acadêmica, né? Nada acadêmica. É exatamente, eu acho que a Odete passa para os alunos dela, que eu acho muito bonito, é esse sentido de música mesmo. Essa confusão que é a música com a vida. É tudo uma coisa só. Não tem esse negócio de querer separar. Você expressa o que você é. Se você não consegue se libertar de alguns problemas, aquilo vai sair no seu som, claro. Estou exagerando, mas pula aí. Não, mas exatamente o que você falou. O que está dentro da gente, a confusão, o embrulho que a gente tem, sai na música. Incrível. Complica a pureza, a limpeza. A expressão mesmo. Agora, a expressão também, aí vem o outro lado da música e do músico, que eu acho que é uma parada. E depende muito da sua dedicação, né? Realmente, também se você não se dedica... Por isso que eu, aqui em casa, desde 70 e poucos, que eu chamo de mosteiro do som. Eu acho que a música é uma coisa muito religiosa. Total. Se você quer que ela te responda, você tem que orar, você tem que tocar, você tem que estar ali ligado. Não tem jeito. É uma religião mesmo. Você ora e recebe, ora e recebe, ora e recebe. E ora junto, e curte, e vai, mas é uma religião de alta qualidade. Não é isso? Kim, a gente já está finalizando. Mano, eu queria que você contasse para a gente, para finalizar, a novidade que ganharemos aí... Agora você pode falar com... Ah, pode ser. A novidade que eu estou muito feliz é justamente esse resgate das coisas que você dava por enterrado e, de repente, alguém vai lá e desenterra. Em 72, a gente é esse, em 72, que a gente tinha um conjunto e acompanhava a Laíde Costa. É isso que você tinha falado? Isso, exato. E agora eu fiquei sabendo. Um dos... O Raimundo me mandou, mas já tinha visto pelo Globo, saiu no Globo, que a Laíde Costa resgata uma gravação feita na Rádio Bandeirante de São Paulo em 72, em 1972, 50 anos atrás, em que tinha uma música inédita do Ginga, e o Ginga fazia parte da banda. Aí era uma banda assim, era o Raimundo, meu companheiro, no violão, na guitarra. O Raimundo nem tocava muito a guitarra, mas aí ele tocava a guitarra, o Ginga no violão, um pianista, o Neco, três arronias, baixo piano, baixo, bateria e eu na flauta. Era o grupo, chamava a peça que acompanhava a Laíde. Aí eles resgataram essa gravação da Rádio Bandeirantes e vai virar um CD, eles vão lançar agora. Aí estou achando muita graça, porque exatamente, para lançar o CD, como todos os componentes da peça estão vivos ainda, eles estão pensando nessa hipótese da gente participar do lançamento. Então já criar um grupo no WhatsApp, já começa a conversar, já começa exatamente a resgatar as coisas. O pianista pôs lá um, eu achei muito bom, ele pôs lá um recorte de jornal, que a gente lá em São Paulo, além de fazer essa gravação da Bandeirantes, a gente fez uma opção de apresentações, uma das apresentações foi no Tuca, naquele teatro universitário, que acontecia muita coisa. Todo mundo fazia a apresentação do Tuca, todos da Bossa Nova fizeram a apresentação do Tuca. A gente fez a nossa apresentação, mas a chamada no jornal, aí a gente está gozando muito no grupo, porque é assim, a Laíde Costa acompanhada do grupo A Peça, com Carlos no violão. Carlos é um gringa. Raimundo na guitarra. E assim vai, o primeiro nome de cada um, músicos que vieram do Rio, que ninguém conhecia, não tinha nem o sobrenome, muito surreal. Carlos do Rio. Agora no grupo a gente só chama o gringa de Carlos. O nome dele é Carlos, eu lembrava disso. Mas muito, mano. Aí ficava ficando divertido e ao mesmo tempo... A apresentação era muito boa. Vamos ver se você consegue ouvir. Aquela hora a gente fez uma tentativa. É, vamos, coloca um pedacinho para a gente ouvir. Eu vou colocar aqui ao vivo, assim, vamos ver o que acontece. Tá. Você me buscou duas caixas, o neve. Alianta todo mundo. Tchau. Tchau. Se ele é campeão, né? Ah! Campeão, né? Meio single singers, né? Na época era moda, os single singers. Ele fez meio desse tipo. Agora entra numa levada. Grande Alaide! Pois é, a novidade é essa. Eu acho que vai ficar muito bom mesmo, porque além dessa tem... E qual é a data de lançamento? Estou falando em outubro. Outubro. Não tem data certinha, não? Grande Alaide. Eu não sei se já fizeram, se essa versão já é masterizada, remasterizada, mas deve ficar uma qualidade boa. Que presente! Eu achei curioso, porque ela canta e naquela época eu lembrei mesmo, naquela época usava muito. Ela está cantando e eu estou tocando. Não tem esse negócio da flauta ficar, toca depois, dá espaço para a cantora. Naquela época a gente fazia meio bagunçada. Achei muito bom reouvir isso, né? Que máximo. Kim? É coisa meio de estilo. A gente percebeu, então, uma molécula do que é a musicalidade, a obra e o caminho do Kim com essa live. Eu queria que você deixasse uma mensagem, porque a gente percebeu na sua trajetória que você percorreu muitos caminhos além da música também. É verdade. Então, dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, dentro da sua vivência, tem conhecimentos e experiências valiosíssimas, né? Então, para o jovem músico ou músico já experiente, qual mensagem você deixaria para a gente aqui nesse finalzinho de live? Com relação à música, com relação à vida e com relação ao universo? Em relação a isso tudo, uma coisa que eu gosto de fazer, mas acho que é fundamental mesmo para quem não gosta, é estudar. É você, tudo que você gosta, eu gosto do universo, eu tenho que estudar, eu tenho que entender como é que funciona. Eu gosto de música, eu tenho que estudar, eu tenho que ouvir. Eu tenho, principalmente, ouvir. Eu acho que realmente essa capacidade de você ouvir com atenção é uma coisa que o contemporâneo perdeu muito. Porque eu lembro direitinho, Tiago, quando eu comecei a fazer, quando eu fui para o Rio começar a estudar música com a Stedis Clear, que eu comecei a ler e escrever, ficou muito claro para mim que eu estava perdendo uma capacidade que eu tinha de gravar as coisas. Eu ouvia com uma atenção que eu acho que Mozart tinha. Todo mundo que antigamente não tinha gravador, ouvia com outra atenção. Eu lembro que eu tinha essa atenção. Eu ouvia duas vezes que estava tudo gravado na minha cabeça. Perdi isso. Eu sabia que eu estava perdendo, porque a grafia, quando você escreve, quando você grava... É claro, para quem ficar gastando energia em gravar tudo, se você... E eu fui ficando, como diríamos, comodista. Eu poderia ter mantido melhor essa pegada de ouvido, como a gente falava, pegada de ouvido com maior facilidade. Agora eu pego, mas se for complicado, já não é assim. Então, eu acho que é realmente muito importante a gente se dedicar, sem dúvida. Se você quer ser um músico, você tem que se dedicar à música. E o que é que é se dedicar? É se dedicar a um instrumento, ouvir, como acabei de falar. É fundamental você ouvir coisas novas e aí você tem que saber o que é ouvir. Aí é complicado. Aí é mais complicado um pouco. Aí é que vem o lance da escola, do mestre, a quem vai te aconselhar. Porque, por exemplo, eu, pessoalmente, tenho como uma das grandes obras da música Simbioses. Conhece? Do Klaus Ogerman? Não. Simbioses Klaus Ogerman, que é o maestro que fazia os arranjos do Jobim, do Sinatra. Pô, é puxa, arranjador e grande compositor. Ele fez essa composição para a orquestra e o trio do Bill Evans. Nada mais, nada mais. Então, ao mesmo tempo que está tudo muito escrito, muito estruturado, o primeiro movimento transforma, o segundo movimento é o primeiro movimento transformado. É uma obra muito densa, mas muito contemporânea e bonita. Então, para mim, é assim, quando as pessoas me dizem música, simbioses, as pessoas precisam conhecer. Agora, quem vai te falar isso? Não é isso? É isso que a gente estava falando. Quem vai... O que você deve ouvir? Pô, para muitos eu vou dizer, você deve ouvir as invenções de Bach. Deve ouvir as fugas. Arte da fuga é uma grande obra. Estudar a arte da fuga é um grande estudo. Algumas horas você ouve ela inteira. Aí você repete duas, três vezes, digamos, um dia, dois, sei lá. Algum tempo você tem uma ideia do que é aquela grandeza. Então, a gente tem que se dedicar, tem que estudar, sem dúvida. Mas, se você quer ser intérprete, aí é mais complicado, porque você tem que viver. Você tem que viver muito bem. Não é não? Não é não? Para poder passar. É o lance do amor. Se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Se você não se tem bem, como é que você vai querer fazer bem ao outro? Primeiro tem que se resolver. Aí, depois, começa a história. Não é isso? Acho que a gente tem que procurar isso. Você tem que se resolver. Você tem que falar alguma coisa. Você tem que interpretar um negócio. Você tem que ter liberdade de fazer o gesto. O gesto tem a ver com o som. É complicado. Mas não é muito, não. É complicado. Mas não é muito, não. Não é muito, não. Você ir fazendo, você vai entender. O caminho se conhece andando. Exatamente. Exatamente. Muito bom aqui. Não dá mais que uma música boa, com fundo bom. Você prestando atenção e não deixar entrar ruído. Isso também é um pouquinho de importante. Porque, se você bobear, eles te bombardeiam com ruídos. A qualquer momento. Então, a gente se proteger um pouco também é bom. Boa! Kim, muito obrigado, cara, por essa live fantástica. Adorei. Muito feliz. Eu sabia que seria dessa grandeza. Obrigado. Ela fica registrada, então? Está registrada para o mundo ver agora. Que bom. Eu vou passar por... Porque muita gente não ouviu, claro. Eu vou passar no meu canal. Maravilha. Muito obrigado, viu, meu querido? Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom falar. A gente vai se falando. Quem gosta de ouvir, não é, Tiago? Adoro. Isso aí é fundo, né? O músico, então, ele precisa de uma pessoa que está afim de ouvir. É tudo que a gente quer. E uma live dessa é documental. É documental. Muito obrigado pela oportunidade. Forte abraço para você e até a próxima. Valeu, velho. Até mais. Este foi o Kim Ribeiro. Nossa. Não. Eu falo com vocês. Para assistir uma live do Música em Sete, você tem que ter um caderno do lado e ir anotando, porque é muita informação. É muita informação, é muita experiência, são muitos dados, são muitas épocas, são muitos momentos incríveis. Então, às vezes, sempre falo, não canso de repetir, uma frase que o Kim falou aqui nessa live pode te adiantar 5, 10 anos de jornada musical, porque é muita experiência. Então, forte abraço para vocês e até a próxima. Ainda vou decidir se será às 21 ou se será às 20 horas. Fiquem ligados aí para saber o horário direitinho da live, ok? Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e avante, avante sempre. Fiquem com Deus e avante sempre.